Vem, 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 vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha Mamãe, 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 mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bossa e o marido é um poção Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas Mas daquele jeito Tenho muita pena Não ser criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De pisar o olho Já ficou sem a pestão Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Um, dois, três, quatro Ai, finalmente vocês chegaram Já tocou muita música boa? Tá começando agora Então eu meia de som aí Vamos dançar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta 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 Mamãe, dá a chupeta Mamãe, dá a chupeta Tchau, tchau